Infelizmente, essa terrível morte acaba de ser confirmada. Morreu em sua casa e essa triste perda, pessoal, deixou a todos abalados. Eu já te conto quem foi que infelizmente nos deixou. Temos notícias também que afetam diretamente a nossa querida Eliana, apresentadora, comunicadora de enorme renome e de enorme sucesso. Chega agora, pessoal, esta notícia que atinge a famosa. Também nós temos uma informação que afeta diretamente o nosso querido apresentador José Luiz da Tena. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo diretamente o famoso. Também uma notícia ganha destaque, é confirmada e afeta diretamente Gustavo Lima, cantor sertanejo de renome, cantor sertanejo de grande talento. Chega agora esta informação, na qual acaba envolvendo o famoso. Também, pessoal, uma notícia afeta e atinge diretamente a nossa querida atriz, Bruna Marquezine. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na qual, pessoal, acaba envolvendo diretamente a famosa. Neste momento, nós recebemos uma informação às pressas, uma informação que envolve a nossa querida atriz, Bruna Marquezine. Chega, pessoal, neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo, na onde acaba afetando diretamente a famosa atriz. Segundo as informações que foram divulgadas e publicadas pelo site de notícias, Observatório dos Famosos, a atriz Bruna Marquezine emocionou-se ao reagir ao ensaio de gravidez, publicado por sua empresária e amiga Juliana Monsensante, que está esperando o primeiro bebê com o marido Marcelo Borges. Bruna aproveitou o momento para prestar uma homenagem à amiga na noite da última terça-feira, dia 2. Através dos stories do Instagram, a famosa compartilhou uma das imagens e acabou declarando, dizendo o seguinte, Uma das minhas melhores amigas, minha confidente, parceira e também minha empresária, e uma das melhores profissionais com quem já trabalhei, Está esperando um anjinho, minha irmã mais nova. Esta foto aqui me pegou de jeito, estou cheirando feito num trem bala. Eu amo muito ela, sabe? Acabou dizendo a famosa artista Bruna Marquezine. Bruna continuou, pessoal, destacando a força e resiliência de Juliana. E ela é forte pra caramba, resiliente, ela passou por um monte de coisa difícil, difícil a beça de lidar recentemente, e ver ela com este sorriso me emocionou. Eu amo este cara aí também, que cara gente fina. Ver a felicidade deles me fez feliz. Ver esta família nascendo, eles realizando um sonho, reluzentes, nossa, aqueceu meu coração, acabou completando a famosa. Em tom de brincadeira, Bruna também mandou um recado para o bebê. Abre aspas, ah, eu te amo também, Tota. Muito, vem logo. Só esperar passar dia 22 de julho, que você vai curtir mais ser leonina. Acabou dizendo a famosa. Atualmente, vivendo um romance com João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo, Bruna já expressou alguns desejos para o futuro, como formar uma família e ter uma fazenda. A declaração da atriz animou os fãs do casal, que ficaram esperançosos de que a relação, ainda não assumida oficialmente, dê grandes passos no futuro. Abre aspas, Sonho em formar uma família e ter uma fazenda. Creio na falida instituição de casamento. E tudo que faço é com o coração, disse ela em uma entrevista à edição espanhola da Elie de Julho. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre esta revelação feita pela atriz Bruna Marquezine? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Recebemos neste momento uma notícia às pressas. Uma notícia que acabou de ser confirmada, envolvendo diretamente o famoso cantor sertanejo Gustavo Lima. Esta informação acaba de ser anunciada e também confirmada em diversos portais de informação. Isso porque, segundo a apuração divulgada, pessoal, pelo site de notícias TV Prime, Gustavo Lima, um dos principais nomes da música sertaneja no Brasil, destacou-se como um dos artistas mais bem pagos por prefeituras para realizar shows no primeiro semestre deste ano de 2024. Segundo, pessoal, as informações que foram apuradas e divulgadas pelo portal Splash Dual, o cantor, pessoal, acabou arrecadando um total impressionante de R$ 11,8 milhões, consolidando sua posição como um dos artistas mais requisitados do país. O levantamento mostrou que Gustavo Lima ficou em quarto lugar no ranking de cachês pagos por prefeituras, sendo superado apenas por Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, e também Ana Castela. Wesley Safadão liderou a lista com um total de R$ 19,5 milhões, seguido o pessoal por Zé Neto e Cristiano, que receberam R$ 19,2 milhões, e Ana Castela com R$ 14,9 milhões. A alta demanda por shows de Gustavo Lima reflete a sua popularidade. Conhecido como o embaixador, o cantor atrai, pessoal, grandes multidões por onde passa, justificando os altos cachês pagos pelas prefeituras que buscam levar entretenimento às suas cidades. No entanto, há uma grande polêmica em torno deste assunto. Os valores pagos a artistas por prefeituras não são isentos de controvérsias. Há debates sobre o uso de recursos públicos para financiar shows de grande porte, especialmente em cidades menores, que enfrentam desafios econômicos para fornecer serviços básicos de educação e saúde a seus cidadãos. O sucesso de Gustavo Lima no primeiro semestre de 2024, refletido pelos valores pagos por prefeituras, é um testemunho de sua relevância no cenário musical brasileiro. No entanto, o uso de dinheiro público para pagar estes cachês continua a causar um grande debate. A empresa de Gustavo Lima afirmou que a fiscalização do uso do dinheiro público deve ser feita pelas entidades responsáveis. Este contexto reforça a complexividade da questão, onde o sucesso de um artista no entretenimento pode ser constatado com a necessidade de uma gestão pública responsável e transparente dos recursos financeiros. Gustavo Lima continua a ser um ícone da música sertaneja, mas o debate sobre os cachês pagos por prefeituras provavelmente persistirá. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre estes altos valores que são pagos a artistas de grande renome e de grande sucesso? Qual é a sua opinião em relação a estes dinheiros públicos que acabam sendo pagos a estes artistas para financiar os shows? O que você pensa sobre tudo isso, principalmente em cidades pequenas? Deixe sua opinião aqui abaixo, nos comentários. E agora, pessoal, já vamos para a próxima informação, para a próxima notícia deste vídeo. Acaba de ser confirmada uma notícia às pressas, aonde o pessoal envolve, aonde afeta diretamente o nosso querido José Luiz da Atena, apresentador, comunicador de sucesso, comunicador de grande renome. Chega, pessoal, neste momento, esta informação, esta notícia, na qual acaba afetando diretamente o famoso. E eu já trago todos os detalhes. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Atena, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, José Luiz da Atena é pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo e, por isso, fez um acordo com a Band para se afastar da emissora. Em conformidade com a lei eleitoral, o apresentador tinha até o dia 30 de junho para decidir seu futuro. Optou por tirar férias do Brasil Urgente e não apresentará o programa por um período. Segundo o portal Notícias da TV, já houve discussão sobre a renovação de seu contrato, mas Atena agora avalia se oficializará a sua candidatura. No último sábado, 29, Atena não tratou diretamente do assunto, mas agradeceu pela audiência no Brasil Urgente e disse muito obrigado pelo carinho da sua audiência, boa noite, com Deus, sorte e saúde, e até concluiu ele. Lucas Martins assumiu o programa na Band desde a última segunda-feira, dia 1º. De acordo com Flávio Rico, do portal R7, há a possibilidade de Felipe Garrafa substituir Lucas Martins, embora nada tenha sido oficialmente anunciado. Além disso, Atena acertou os valores contratuais com a Band antes de sair para suas férias, tendo até o final do ano para chegar a um novo acordo com a emissora. Da Atena já cogitou diversas vezes ingressar na política, mas sempre recusou. Em dezembro de 2023, filiou-se ao PSB e agora avalia novamente uma mudança drástica em sua carreira. O apresentador foi mencionado como uma opção para o cargo de vice da deputada Tabata Amaral, mas muitos acreditam que ele pode concorrer à Prefeitura de São Paulo. Em uma pesquisa recente realizada pela Quest, Datena obteve cerca de 17% das intenções de voto. A decisão final de Datena sobre sua candidatura ainda está em análise, enquanto ele se dedica a avaliar cuidadosamente os próximos passos em sua carreira política. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação, sobre tudo isso envolvendo José Luiz Datena, envolvendo este grande apresentador, que agora pode estar com os dias contados na apresentação do Brasil Urgente, né? E está indo diretamente para a política. Você acha que é uma boa isso que Datena está fazendo? De ir para a política e acabar, de certa forma, deixando, né, pessoal, o Brasil Urgente, o seu programa, o programa em que ele apresenta? Ou você acha que não, que é algo arriscado, que ele não tem chance de ganhar a Prefeitura da cidade de São Paulo? Qual é a sua opinião em relação a toda essa situação que envolve, né, pessoal, José Luiz Datena? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora, pessoal, já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, uma notícia, aonde, pessoal, acaba envolvendo, aonde acaba afetando diretamente a nossa querida apresentadora e comunicadora de sucesso, Eliana. Esta informação acabou ganhando destaque, sendo confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo a apuração divulgada pelo site de notícias TV Prime, após deixar o SBT e acabar anunciando sua contratação pela Rede Globo de televisão, Eliana recebeu inúmeras mensagens de anônimos e famosos, celebrando o novo rumo em sua carreira. Entre as homenagens, Mara Maravilha enviou uma mensagem nas redes sociais que chamou bastante a atenção de Eliana. Com muito carinho, Mara desejou o melhor para a nova empreitada profissional de Eliana e destacou a amizade que mantém fora da mídia. Em resposta à publicação afetuosa, Eliana fez questão de reconhecer o carinho de sua colega de profissão. Ambas são apresentadoras de longa data e têm uma relação amigável que transcede o ambiente de trabalho. Mara Maravilha manifestou-se após a mudança de Eliana para Globo e enviou um recado positivo dizendo as seguintes palavras Bênçãos, proteção, prosperidade, enfim, tudo de Deus para você em nome do Senhor, declarou Mara ao felicitar Eliana. Mara também falou sobre a amizade entre elas, dissipando quaisquer boatos maliciosos sobre o seu relacionamento longe das câmeras. Abre aspas, Obrigada pelos conselhos, a nossa amizade vai além da mídia, você já me provou isso, escreveu Mara, reafirmando a boa relação que cultiva com Eliana, demonstrando seu habitual carinho. Eliana retribuiu a declaração afetuosa, agradecendo a Mara por seu apoio e torcida. Abre aspas, Querida, muito obrigada por todo o seu carinho e torcida, escreveu Eliana, destacando a boa relação com Mara Maravilha. Essa troca de mensagens carinhosas reflete o respeito e a amizade entre as duas apresentadoras, mostrando que apesar da competitividade no meio televisivo, há espaço para o apoio mútuo e sinceridade. Eliana agora na TV Globo e Mara Maravilha continuam a inspirar muitos com as suas trajetórias e com maneira positiva, como interagem publicamente. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Mara Maravilha, envolvendo Eliana? O que você pensa sobre essa declaração feita por Mara? Você concorda? Você discorda? Qual é a sua opinião em relação à ida também de Eliana para a Rede Globo de televisão, depois que acabou deixando a emissora de Silvio Santos, o SBT? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a toda esta situação. E agora, pessoal, já vamos para a próxima informação, para a próxima notícia deste vídeo. Triste notícia de perda, triste notícia de morte. Acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada agora, nestas últimas horas, deixando assim seus familiares e seus amigos abalados e enlutados após essa triste informação de perda. Eu já te conto os detalhes e te revelo, pessoal, quem foi que infelizmente veio a perder a sua vida. Isso porque as informações foram trazidas, foram apuradas pelo site de notícias que trouxe, pessoal, que trouxe, pessoal, esta informação, trouxe esta notícia envolvendo diretamente esta grande e triste perda. Segundo, pessoal, as informações apuradas pelo site, o ator pessoal conhecido por participar de séries icônicas de comédia, como, por exemplo, a série Arrested, Devolmente Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e Dois Homens e Meio, faleceu na última quinta-feira, 27, aos 80 anos de idade, após, pessoal, uma valente luta contra uma doença que, infelizmente, o atingiu. A notícia acabou sendo confirmada pela sua própria filha, que trouxe esta informação de perda. Em uma publicação através da rede social do Instagram, ela expressou sua tristeza e homenageou o pai, dizendo, Estou com o coração partido em compartilhar que meu pai faleceu em casa no dia 27 de junho, após uma valente luta contra uma longa doença, acabou escrevendo ela. Ele era conhecido por se destacar em todas as disciplinas criativas e imagináveis e também por fazer comerciais de head of you in. Ele acharia esta piada engraçada. Ele nunca foi engraçado. Continuou ela. Meu pai sentirá muita falta da esposa e a filha dele, dos amigos e colegas de trabalho e de outros artistas, comediantes e músicos. O sinal de uma pessoa verdadeiramente excepcional, de muitos, muitos cães. Eu o amava tremendamente. Acabou dizendo ela. Ele deixou um legado duradouro no mundo do entretenimento, sendo lembrado por seu talento multifacetado e pelo impacto que teve tanto em seus colegas quanto em seu público. A perda foi sentida por muitos, refletindo o quanto ele era querido e respeitado. Infelizmente, pessoal, acabou nos deixando e infelizmente acabou falecendo o nosso querido ator de sucesso, Martin Mu. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda devastadora. Eu deixo aqui todos os nossos